Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CELECT ario A DIJD NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O HAHO Masan Jesus trot here Napakarap kesan 小 sinong A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salmo anando-nando. Salmo anando-nando. Salmo anandar para se o que não tivinhou. Amém. 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 Higitapakalaman na saan-san. Pag-Diyos. Na ating pagkulang na naman ayawang ay sa Pilipinas. Ay po ay may isang damang gilyon na bako. Pero kung saan ay po sa mga mabasa, ang karamihan ng kailangan ay na sa isang mga 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 100 pa pag palagay nalamin na isang po. ang pagpapamilya ay dito na mga 10 ng ba sa ng ang ng uma família A pessoa é um 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 25% Of the total riches In the country Kaya, Kaya, Talagot, E lágrim Maraming líder Maraming marumotin líder Maraming marumotin pastor E, E, Maraming liderat na hindi na pamunitay Na, E, Gatong magbibigilang Kapag masakas Dapat ako Pumili ng mga talagang kapag-alagang Hindi lang Dapat ako Sa mga kapag-alagang kapag-alagang Pagkagaman may ipag Nag-tipirin na Na ang kanilang pangasakas Sa kapag-alagang kapag-alagang Ngunit isang mga virus naman Hindi naman Pumili 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 tayo ng mga kapag-alagang Hindi hindi Uli Ay, Pinatawag na ito sa mga kapag-alagang Mga kapag-alagang Yesus Magiging isang mga kapag-alagang Pasto Binang isang mga kapag-alagang Lila Bigyan natin ang opsyon Ang isang mga kapag-alagang Lila Sa kapag-alagang Magiging isang mga kapag-alagang Mga kapag-alagang Mga kapag-alagang Mga kapag-alagang Sa kapag-alagang Sa sa avni E aí, o Senhor Jesus, E aí, o líder, o líder é que ele é um bom para o que eles não se ensinaram. a minha mãe. Vamos na itinerante. Pina-não-não a dito? Não tem a dar a dar a dar a dar a dar para 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 a para para dizer é a maior que para 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 e P que nós começamos a fazer isso, a partir do que eu não falo. E na minha vida, pela primeira coisa, do que os líderes não me falo, não me falo, mas o que eu falo a questão do que a palavra para o que o que o que a pessoa se ofereceu para os meus palos para os um aão para os e ação ação para o que a mulher foi uma mulher para o que na a cada um dos que foram e não conseguiu a nossa não conseguiu a palavra não conseguiu um não conseguiu a palavra Pagano Eu tenho que nós então o que é que o que a pessoa não conseguiu a pessoa a Jesus é um 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 E assim, Olha só a palavra para Jesus. Aanta na vida é a palavra para que Jesus não tenha que irá e a palavra para Jesus. E o que Jesus não tenha que irá para Jesus. Nacionais que a gente se encontra na vida. Porém, o que eu tenha comentado, porém, o que eles não precisam? Eles não precisam. A gente não que ontem a ver como Deus. Tentando lá para o que ele virou para Deus. Alguns militares aいうこと nas suas Há manges 상 before a tonhados Há manges com um Um, que a lot Which... Um, Ele vai Cyser Um óис Há manges com Que guerre mention É um Hino que eu não acredito. Fico agora. Hino que eu não acredito. em nomear Jôs. magingi-magadjos. Mas não o momento. Mas não acredito que Deus não acredito. Quem é o formou aLET? Quem é o que diz que irão para mais mais? Quem é o que irão para mais conseguido? Então, assim, isso é o que é o que eu afinal. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não.